Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito, muito bacana! Desmoçadinhas, tudo bem com vocês aí? E vai ser gostoso demais também, dá uma olhada aqui. Espero! Nas balas. Nós vamos experimentar balas finis daqui do Canadá. Olha que legal! Balas finis canadenses, nem sabia que existia. Pois é, fabricadas aqui no Canadá. Ó, no Canadá não tem tipo aqueles tubinhos, sabe? Não tem a maioria do que a gente tem no Brasil. Mas tem essas balas aqui, que foram as que a gente encontrou. E eu achei muito bacana e eu quero mostrar pra vocês. Porque é muito diferente. Vem ver isso daqui. Gente, olha que legal essas balinhas aqui. Elas são de frutinhas. E pra vocês verem, é bem diferente das finis que tem no Brasil. São bem detalhadas, bem bonitinhas. Eu gostei bastante, mas a gente tem que ver o gosto, né? Pra ver se é bom. E é fabricado aqui no Canadá. É da Fini, mas quem fez foi essa marca aqui, olha. Do Canadá mesmo. E a gente comprou esse pacotinho aqui. Todos eles a gente comprou num poço de gasolina, não foi? Aqui perto de casa. Foi isso mesmo. E tem essa daqui também, olha que legal. Ela é de ketchup dentro, ó. Hambúrguer com ketchup. Não é possível, será? Muito ousado, hein? Então, essa daqui é de vampiro. Olha que legal. De morceguinhos. É chiclete. É muito bacana. E é azedo por dentro, parece. Parece que é azedo, papai. Todas elas devem ser muito azedas. E essa daqui, ó. Um cola. Mas não é cola de colar as coisas, não. É cola de Coca-Cola. Deve ser aquela bem ardida. Que vai ardendo a boca da gente. E aí? E, gente, aqui tem ovo de dinossauro. E dentro do ovo de dinossauro tem esse líquido aqui, que é azedo. É tipo um slime. Isso mesmo. Ah, gente. E aqui eu quero mostrar pra vocês os sabores que tem. Tem morango, tempera, maçã, maçã verde e melancia. Vai ser muito bacana. Então, quem começa escolhendo? Você. Vai lá, mande ver. Eu quero essa daqui. Essa daí é muito azeda. Não, essa daqui parece que é legal até. Abre aí pra mostrar. Acho que não é azeda. Assim, eu gosto de coisa azeda. Eu duvido você conseguir abrir essa embalagem. Hum. Conseguiu. Parabéns, Juju. Vamos lá, me dê uma. Obrigada. Eu quero colocar primeiro todas as frutinhas aqui pra vocês verem. Mas tem que chegar mais perto aí. Ó. Na câmera. Olha que bonitinho. Olha essa daqui, ó. Essas são todas as frutinhas, olha. Cada tipo. É muito bonitinho. A gente vai provar cada uma delas. Vamos lá. Vamos lá. Então, qual é a primeira? Melancia. Melancia. Eu vou provar essa daqui, ó. Você pega melancia também. Ah, tem que pegar melancia também? É. Vou pegar a melancia também. É durinho essa parte, ó. Os carocinhos da melancia. É realmente durinho. Não, deixa eu encontrar. Eu encontrei a melancia. Olha aí. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1 e... É, mais ou menos. É bom, é bom. É bom. Hum. Parece uma bala sete. Bala sete? Sete belo. Não. Qual é a próxima, Júlia? A pera. A pera. Gente, é uma pera amarela. Muito legal a pera. Parece uma pera mesmo. E aí? Tem gosto de bala fine. Mas num formato diferente. Essa aqui é o quê? Qual que é a sua? É uma maçã. A pera tem gosto de pera. A maçã tem gosto de maçã. Não. Maçã verde. Maçã verde. Não tem gosto de maçã nenhum. Não tem gosto de maçã. Tá cuspindo? Não. Cuspindo nada. Morango. Comi. Tem gosto de morango. Agora quem escolhe é... Papai Silva. Eu vou escolher a moçadinha. Esse daqui que é um mistério pra mim. Tá dizendo aqui que é um bombom de hambúrguer mais... Tem ketchup dentro. Ketchup. Dá uma ideia. Não acredito. Não acredito. Eu acho que não é. Tá dizendo que tem ketchup. Kekchuk. Vamos abrir aqui. Você prova primeiro, depois eu provo, tá bom? Ó. Esse aqui é pra você... Vejam que bonitinho. Não pode ser ketchup. Pode sim. Tudo é possível. Eu não quero. Olha aí, ó. Não, eu quero sim. Quero sim. Quero provar. Só tô com medo. Tá dizendo que tem ketchup dentro. E eu vou provar primeiro, depois Julia vai. Eu vou pro. Peraí. Ah não, não é ketchup. É ou não é? Não é. Não é? Tá. É imitação de ketchup. Não tem nem gosto de hambúrguer, nem de ketchup. Não é ruim. Aliás, é o primeiro aqui que é bom. Esse é bom. Não é o primeiro. É um chicletinho, um chicletinho. Muito bom. Vamos para o próximo. A gente falou mesmo. Espalha aí, Juju. Esse aí é tão bonitinho. Como é que é o nomezinho dele? É... É bom. Romeu. Tá dizendo aqui que é bom de vampiro. É bom. Gome de vampiro. Ah, bom. Chiu en gome. Chiu en gama. Quer dizer que é uma goma de mascara. Chiu en goma. Nunca sei se é francês ou inglês. É. Ah, Juju. Me deu um. Esse aqui é o Cerviton. Já peguei. Olha lá. Esse aqui é de vampiro. É de morcego. E é bonitinho, olha. Olha que bonito. Uma balinha bonitinha. Azeda demais. É muito azeda. Azeda demais é muito azeda. Impossível. É sério mesmo? Pintou até minha mão. É isso mesmo? Deixa na boca. Pinta a língua. É? É azeda. É muito azeda. É. É como se estivesse chupando uma acerola. Uma coisa assim. É muito azeda. Tá na boca ainda? Tem condições? Uhum. É muito azeda, pessoal. Não. Muito azeda. É muito bom. É bom? Ficou bom? E no início é ruim, depois é bom? Então vale a pena eu morder? Vale. Olha, trote não, né? Trote não, né? É chiclete. É duro. Não dá pra morder. É muito azeda, pessoal. Não, eu não consigo morder. É azeda e pintou a mão já. Pintou a minha mão, ó. Não consigo morder. Vai ficar com a língua azul. Cadê? Mostra. Língua e os dentes. Meus dentes? É tão difícil o dente branquinho. O seu ficou azul. Hum, mostra aqui. Hum, eu acho chiclete. É um chiclete. Dentro tem um chiclete. Bem pouquinho. Tem uma grama de chiclete dentro. Menos. Até menos. Aprovado. Vamos para o próximo. Agora sou eu que escolho. Eu vou escolher esse daqui, que é o Boom. Boom Cola. Diz aqui que ele é ardido. E que sai bolhas por tudo quanto é lugar da pessoa, quando você come ele. Vamos ver. Por tudo quanto é lugar. Não é possível, rapaz. Esse aqui é o seu, viu? Então, meu amigo. Isso é muito estranho. Vamos lá. Vamos testar. Fazendo sai gás por tudo quanto é lado. Olha que legal. Ele é com... Hum, eu acho que é tipo aquela que eu já experimentei. É com uma cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Ah. Não tem como morder. Até agora tá bom. Tem gosto de nada. Tem gosto de nada. Até agora tá bom. Ah. Ver o gosto da Coca-Cola. Coca-Cola. Mas é uma Coca ruim. É. Gosto de Coca sem gás. Qual a boca? Ah, você... É bem aceso. É bem aceso. Ai, eu tive que tirar da minha boca, quase que eu tenho gás. Agora eu vou abrir. É bem aceso. E não saiu gás. Eu quero botar de volta. E não saiu gás por todos os lados, pessoal. Eu tô com medo de você me fazer rir. Não me faço rir. Tudo bem. É ruim, né? Gente, tem gosto de Coca sem gás. E quente. E quente. E parece que alguém colocou um pouquinho de pimenta. Agora o próximo. Esse é muito bonitinho. Do Dino. Esse aqui é seu, viu? Não, esse daqui já é meu. Muito bem. Diz aqui que é um ovo de dinossauro. É muito pequenininho. Com slime dentro. Esse é bem bonitinho. Esse é bem bonitinho. Vale a pena. Esse é o baby babyzinho. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Chicletinha. Bom. Muito bom. Até agora, bom. Não é ruim. E é azedo. Mas é bom. É como se fosse uma uva azeda. Uva verde. Muito bom. Ai, meu. Bom, bom. Ele é bom. Esse é bom. Vale a pena. Até agora eu cuspi três. E você? Nenhum. Que foram chicletes, né? Cuspi nenhum. Pai, qual foi o seu preferido? Juju, foi esse daqui, ó. Muito legal. Que é o do ovinho do dinossauro maluco. Eu gostei mais desse aqui. Agora deu pena porque parece um ovinho mesmo. Você comendo o ovinho dele. É bem pequenininho. Eu não sei. Eu gostei muito desse daqui. Desse daqui. E das frutinhas. Que são ótimas. É azedo. As frutinhas são muito boas. E qual é o ruim? O pior de tudo, eu acho que esse. Eu não sei se ele é ruim, mas eu acho que ele é o mais azedo. Esse aqui é o mais azedo. É o mais azedo. É, esse aqui, ó. E o da coca também não tem um gosto muito... Da coca também não é muito legal. Mas esse aqui é bom, do ketchup. Esse aqui, ó. Muito legal. Muito bom. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal de Papai Silva, também no meu canal, se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e eletrizente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, moçadinhas. Um abraço pra vocês aí. Uh! Tchau, moçadinhas.